Essa S10 acabou saindo da pista logo após aquaplanar na rodovia que dá acesso à comunidade São Miguel Cachoeirinha, saída do bairro São Luís em Pato Branco. A caminhonete chegou a capotar e bater em um poste de energia elétrica. O condutor foi levado ao atendimento médico com ferimentos. Uma equipe foi acionada para realizar os reparos na rede elétrica.